O vídeo de esconde-esconde Hoje eu tô com o Murilo E o Lipe O Igor vai contar até 30 e a gente vai se esconder Por aquela pracinha lá do lado da quadra E essa churrasco Lá ó Lá do lado da quadra E daí a gente vai começar Igor, já pode começar a contar Ó, bora correr galera Bora, 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 bora Olha o Murilo ali, corre Olha o Murilo ali, corre Olha o Murilo Olha a gente vai se esconder ali Olha ali na pracinha, olha Olha ali na pracinha Aqui Tamo na pracinha Ó, tem vários lugares Olha, com vários lugares Esconde aqui, esconde Olha aí, a gente pode se esconder Sabe aonde? Lá perto, lá Lá aqui atrás Ó, vamos lá Eu vou me esconder aqui Do lado da pedra aqui A gente vai pra... Olha lá ele Eu vou pausar o vídeo galera E vou mostrar quando o Igor estiver mais perto O Igor tá correndo Sai Vamos pra cá galera Vamos pra cá Ele tá lá pegando os guris lá Não Eu vou dar volta pra ajudar eles Vamos galera Não se inscreve de se inscrever no canal Dá like, bora Vamos ver Cadê eles? Cadê? Cadê? Vou dar o vídeo Eu vou ver O Lô tá ali galera O Lô tá ali O Lô escapou Olha lá O Igor tá correndo Vamos ajudar o Murilo lá Vai Murilo Vai Murilo Corre do Igor Corre do Igor Vem, vem Vem, Alô Bora O Murilo foi pego E o E o Igor Pegou um O Murilo perdeu Se vocês quiserem A parte 2 Vocês precisam dar 20 likes Nesse vídeo E não é 20 mil É só 20 É só 20 A gente tá tão boa assim também Tá E a gente vai Acabando por aqui É E Fui